Olha o sucesso aí, você pode tocar no paletão colares, segura o boy. Everardo Cedê, Maratuma, destruindo a concorrência. Veja lá, faz um dia você me chamar, pra conversar embaixo de uma árvore, me falar que se apaixonou por alguém. Nesse dia aí, justamente esse dia, eu não quero que aconteça, só amizade me esqueça. Toda vez que você me disser, oi, eu vou responder só, oi, com meu peito gritando te amo, te amo, te amo. Churrascaria do Sanchão, meu parceiro Chihuahana, que ele abracei. Bota uma peça, três irmãos, meu parceiro Renan, abraço. Everardo Cedê, J3 Rações, destruindo a concorrência. Como era assim, bus? Chute eletrônica. Mais um dia você me chamar, pra conversar debaixo de uma árvore, me falar que se apaixonou por alguém. Nesse dia aí, justamente esse dia, oi, que eu não quero que aconteça, por só amizade me esqueça. E toda vez que você me disser, oi, eu vou só responder só, oi, com meu peito gritando te amo, te amo, te amo. Música Bota peça, pais e filhos, meu parceiro, oi, da irmã. Everardo Cedê, J3 Rações, a Atua, destruindo a concorrência. Brigo, rife, o safadão do frango. Para o meu parceiro, eu vou botar o táxi, para o meu parceiro, o Saulo Almeida. Música Everardo Cedê, Aratuba, destruindo a concorrência. Música Churrascaria do São João, meu parceiro, chupariana. Música Alonçando, patrocinando, vaga, Nicolás, abraço. Música Amor, conturbado, muito cimento, terminou de novo, e eu só lamento. Eu te amo demais, você não acredita, me não faz isso comigo. Você é o amor da minha vida, agora eu tô bebendo, tô ouvindo o papo. Pensando em você, cada vez apaixonado. E cada volta é um recomeço, você pensa que não, e eu não te esqueço. Agora eu tô bebendo, tô ouvindo o papo. Pensando em você, cada vez apaixonado. E cada volta é um recomeço, você pensa que não, e eu não te esqueço. Agora eu tô bebendo, tô ouvindo o papo. Pensando em você, cada vez apaixonado. E cada volta é um recomeço, você pensa que não, e eu não te esqueço. E verá o cimento, e verá o cimento, e verá o cimento. Para tudo, destruindo a concorrência. Chama da pressão, e do alanxia, e da do bem. Amor, conturbado, muito cimento, terminou de novo, e eu só lamento. Eu te amo demais, você não acredita, me não faz isso comigo. Você é o amor da minha vida, agora eu tô bebendo, tô ouvindo o papo. Pensando em você, cada vez apaixonado. E cada volta é um recomeço, você pensa que não, e eu não te esqueço. Agora eu tô bebendo, tô ouvindo o papo. Pensando em você, cada vez apaixonado. E cada volta é um recomeço, você pensa que não, e eu não te esqueço. Tô ouvindo o papo. Pensando em você, cada vez apaixonado. Deverá o cimento, e verá o cimento. Deverá o cimento. Deverá o cimento. Destruindo a concorrência. Deverá o cimento. Deverá o cimento. Atenção 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 Deverá no cenário, para tudo, destruindo a concorrência. Deverá no cenário, para tudo, destruindo a concorrência.